Oi, vamos falar de cinema, das estreias para você curtir na tela de cinema. Hoje destaco cinco filmes que estão aí para serem vistos e festejados. Eles apresentam um pouco de obras de vários países. Tem filme norte-americano, filme inglês, filme argentino e também mesclam diferentes estilos. A gente tem drama, tem comédia, tem suspense. Começamos com um ato de esperança do diretor Richard Eyre. É uma coprodução entre Estados Unidos e Reino Unido. No elenco principal, Emma Thompson, Oscarizada, grande atriz, que vive aqui uma personagem, membro da Alta Corte Britânica. Um casamento em crise, sempre em busca do seu crescimento pessoal, ela acaba encontrando uma situação bastante difícil e acaba rompendo protocolos, visitando um jovem que está entre a vida e a morte e que se nega por questões religiosas a fazer transfusão de sangue. Uma drama dramática que envolve opções pessoais, opções sociais, opções religiosas e um universo da Alta Corte Britânica. Um ato de esperança do Richard Eyre, com Emma Thompson. Quatro estrelas para esse drama de tribunal que tem também muita força de esperança narrativa. O segundo filme é A Cinco Passos de Você. O filme americano que traz aí Hallelu Richardson na direção com Justin Baldoni. A menina de 16 anos é uma jovem típica, que vive com o seu laptop e que gosta muito de seus amigos. A única questão que a diferencia muito é que ela é portadora de fibrose cística. Isso a mantém em uma cama, num hospital, recebendo muitos tratamentos e, logicamente, numa vida repleta de limitações, frustrações e desafios. Até que ela conhece um garoto que transforma esse dia a dia, essa rotina e essa falta de perspectiva em sua vida. A Cinco Passos de Você, um drama que pode fazer você pensar sobre as questões da vida e da saúde também. Quatro estrelas para Cinco Passos de Você. Outro filme mostrando um pouco daquilo que os argentinos têm de melhor. A sua produção. Minha Obra Prima. Flertando com a comédia, o diretor Gaston Duprá reúne. Um elenco que inclui Guigermo Francela e Luiz Brandoni para mostrar uma dupla de pessoas ligadas à arte que acabam fazendo algumas trampolinagens para se dar bem nesse universo. Mas o detalhe é que os argentinos sabem bem trabalhar com a comédia num tom em que ela não se torna ofensiva e que ela também gera pensamento. Não é aquela comédia ligeira e que não precisa pensar. Minha Obra Prima. O filme do Gaston Duprá, quatro estrelas para o cinema argentino atual. E no universo do suspense, para quem gosta daquele friozinho na barriga, estreia o filme Nós. No elenco, destaque para Lupita Nayone. Você já viu em outros filmes. E ela traz aí a sua família para viver momentos de férias na sua casa de verão. Aquela em que ela tem lembranças do passado. Só que ali a família acaba encontrando um universo de mistério. Uma reprodução da sua própria família que, em alguns momentos, flerta com filmes como O Iluminado. Vale a pena, para você que gosta desse universo do suspense, buscar um lugar na poltrona em frente ao telão do cinema e se preparar para cenas de terror e também algumas cenas sanguinárias. Está aí então Nós, um filme do Jordan Peele, norte-americano, que traz um elenco sólido numa trama de suspense que flerta com o terror. Três estrelas para esse suspense que pode fazer você se mexer na caminha. E para completar, um filme francês. Gilles Lelouch nos traz um banho de vida. Uma comédia dramática em que um grupo de homens que faz coreografias dentro da piscina precisa encontrar o tom da sua convivência e, a partir daí, trazer esta equipe em uma realidade humana, social e também mostrando as possibilidades dos relacionamentos pessoais. Comédia dramática com um ótimo tom francês do Gilles Lelouch. Quatro estrelas para ela. Bom, cinco estreias, cinco filmes, estilos diferentes, países diferentes para você se divertir pensando, refletindo, mas também aproveitando o universo da tela grande. É isso aí. Vai lá, assiste e me conta. Tchau! Tchau!